Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui, Edilane, do canal Artes Que Fala. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E aqui, eu já vou dar início com o clareador. Eu vou passar todo o clareador bem próximo ao meu risco. Porém, aqui, eu vou trabalhar com essa parte primeiro, pra depois dar sequência ao restante, ó. Aqui, eu passei todo o clareador. Agora, eu vou vir para o fundo, tá, pessoal? Com a cor pêssego. E vou colocar bem próximo no risco, bem encostadinho aqui, ó. E vou mesclar. Tentei fazer essa parte um pouquinho rápido, né? Hoje mesmo, está calor. Então, a tinta tá quase, tá colocando aqui, quase que ela tá secando aqui instantaneamente, né? Então, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais rápido. Ó, bem no pezinho. Aqui, eu não vou colocar, porque é chão, né? Então, a gente dá sequência. Fiz essa etapa. Venho com a cor salmão bebê. Pincel pituar. E vou colocar aqui, ó. Hidrata, pessoal, o pincel na água, tá? Retire o excesso, que ajuda a tinta a andar melhor no tecido. E a gente vai fazer um degradê de pôr de sol. Trabalhando redondinho, trabalhando na trama. Tinta diluidinha. Eu diluo as minhas tintas, já tem vídeo aqui no canal. Mas eu diluo muito com sal e com álcool. Aquele álcool de limpeza mesmo, 46. Tinta marfim. E venho fazendo a terceira... Aqui. A terceira cor de fundo, pra mesclar todas essas aqui. E venho aproveitando aqui, passando por cima... Da primeira cor, que foi o pêssego. Vou fazer o outro lado e já volto. Gente, assim ficou o nosso fundo, tá? Parece que ficou escuro, mas, ó... Tem aqui um outro desenho, que eu vou mostrar pra vocês. Que eu fiz com o mesmo fundo. Olha que gracinha que fica. Todo rosinha. E agora, eu tô um nojo, né, gente? Com a etiquetinha aqui, ó. Né? Pensa na pessoa que tá muito chique. Então, tá, gente. Vamos continuar. Aqui na sequência, a gente vai agora entrar... Com o ursinho. O ursinho, eu vou trabalhar ele... A cor de base dele. Olha a minha tinta, como que tá. Bem molinha. Porém, ela não chega a encostar e abrir no tecido, tá? Aí, esse é o ponto aqui, ó. Ela não abre. Então, aqui a cor, gente... Eu tô entrando com o amarelo pele. Eu vou trabalhar todo esse ursinho. E por que que eu tô trabalhando assim, gente? Tô trabalhando aqui do jeito que... Seguindo a pintura, né? Ah, mas eu não sou de seguir pintura, não. Mas, de vez em quando, a gente muda um pouco, só pra variar, né? Então, vamos lá. Aqui, outro bracinho. O risco, vocês vão estar encontrando na página... Artes de um pequeno amor. Devido a muitos comentários, pedindo, não encontrando risco, eu vou fazer... Na página já tem. Porém, eu tinha parado de adicionar as fotos lá. Eu vou estar fazendo de novo. Com todos os riscos que tem aqui de pintura do canal. Eu vou pôr tudo na pasta, pinturas do canal Artes que Fala, tá? Tem a página lá. Eu esqueci como tá o nome. Mas eu vou colocar. Vocês vão conseguir encontrar em fotos, tá? Pessoal, segunda cor, jatobá. A gente vem colocando aqui, ó. Demarcando... As áreas de sombra. E puxando. Uma pintura meio riscada. A gente começa a pintar, né? Da... Da vontade de trabalhar no pessoal. Vontade de arrumar a casa. Vontade de mexer com o mundo. Reforma, né? É assim mesmo. Repare o barulho, não, pessoal. Aqui, cavidade da orelhinha. A gente vai colocar aqui. Aqui, narizinho, sumiu o desenho. Porém, é um desenho bem simplesinho, né? E bem fofinho também. Então, a gente já mais ou menos imagina aqui. Esse bracinho está por cima. Ele tá meio que... Ele pulou no baldinho de mel. E tá aqui nadando. Aqui foi mel pra todo lado. Então, aqui a gente vem. Essa área aqui, a gente vai colocar a área de sombra no final da mãozinha. Porque em cima é sombra. Tem sombra e vai ter o contraste. Tá? Ainda vai colocar um pouquinho nessa beirada da orelhinha aqui, ó. Pra baixo. E aqui também. Fazer um... Fazer um... Uma diferencinha aqui. Sobra o narizinho. Faz um triângulo. E vamos fazer uma sombrinha... Da boquinha. Vou aproveitar aqui também. Colocar só aqui, ó. Na sombra. Um jatobá. Com o branco, a gente vai fazer totalmente o inverso. Onde a gente colocou o escuro, a gente vai colocar o claro. Ó. No focinho. Eu não vou passar por cima de tudo pra não perder o que a gente já fez. Onde a gente não colocou o escuro, a gente vem colocando o claro. Ó. Pra cima. E vem puxando. Na orelhinha, a gente vai colocar contornando aqui, ó. Essa cavidade aqui. Olha como o ursinho já ficou volumoso. E aqui nesse centrinho do rostinho dele. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Nas pochechinhas. Ah, gente. Eu acho que eu não falei a cor que eu tô colocando agora. É o branco, tá? Mas quem não quiser colocar o branco... Pode tá colocando o marfim. Fica lindo também. Já fiz... Com o marfim. Fica até mais... Mais divertido. Mas como o branco já tava aqui aberto na mão... Peguei o branco mesmo. Tá? Agora eu vou... Dar uma pausa pra pegar as outras cores. Bom, pessoal. Aqui eu vou iniciar com vocês. Pra pintar aqui. Então, vamos iniciar. Aqui eu vou preencher todo ele de camurça. Camurça vai ser a nossa cor de base. Então, a gente vai preenchendo aqui bem certinho. Bem próximo a esse ursinho. E vai preencher toda essa tampinha aqui. Eu vou preencher e eu já volto com vocês. Pessoal, preencher toda a tampinha aqui. E agora eu vou vir com a minha cor de sombra. Com o chocolate. E vou fazer essa marcação aqui. Esse cestinho é imitando um cestinho de palha. É a referência no desenho, né? Vamos ver se a gente consegue imitar aqui um pouco. Ó. Coloca bem... Certinho. É bom colocar assim bem em cima do risco, passando um pouquinho, tá? E vocês vêm esfumando esse chocolate aqui pra cima. E aqui eu vou colocar bem nessa beiradinha aqui, ó. Bem na beiradinha. Pra fazer um acabamento já como se fosse um contorno, tá? Dá uma sensação de mais profundidade na pintura. Ó. Aqui, ó. Nesse puxadorzinho aqui do potinho, a gente coloca também atrás do risco. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na beiradinha lá da bordinha. Ó. Coloca na parte limite aqui. E dá uma esfumada. Tá? Com o marfim, a gente vem, ó. E coloca bem no centro. E esfuma essas cores. Esse pincel que eu tô utilizando aqui é o da Keramix, número 6. Ó. Sumiu. Então, vou colocar mais um pouco. E vem puxando. Pode fazer um zigue-zague aqui. E aqui eu vou colocar bem aqui nesse centro, ó. Fazendo como se fosse um C invertido aqui. Porém, eu não vou encostar muito lá em cima, não. E vou trabalhando ele até sumir. Novamente, com o marfim, vou colocar em cima aqui do puxadorzinho. E vou vir puxando pra baixo. O que sobrou, a gente põe aqui. E dessa forma, a gente vai trabalhar o resto do potinho. Fazendo, ó. Cada linha, vocês vão escolher. Se vai colocar ele pra cima, vai dar um efeito. Se colocar a sombra aí embaixo, vai dar outro efeito. Tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto. Pessoal, feito isso. Base, luz e sombra. A gente vai fazer uma profundidade com o rústico. Ó. A gente vai pegar um pouquinho. E vai colocar bem no pezinho aqui, ó. Não vou colocar em todos os pontos. Esse é só em alguns pontos pra dar uma profundidade maior. Vou colocar aqui embaixo dessa... Do mel aqui, né? E vai colocar em todos os pontos pra dar uma profundidade maior. Vou colocar próximo ao bilhetinho aqui. Fazendo uma sombra maior. E seguir todo... O trabalho de risquinho do potinho de mel. Em alguns pontos maiores, a gente vai colocar, ó. Próximo ao mel aqui. Próximo ao mel aqui. Próximo ao mel aqui. Próximo ao mel. 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 Bom, pessoal. Continuando com o rústico e o cabo de um pincel. Eu vou colocar o olhinho do ursinho. Pincel de contorno, esse pincel é o da Tigre, 308, número 0. Faz o triângulo do narizinho. E puxa aqui. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei um pouquinho, né, as gotinhas do mel. Agora, vamos preencher aqui esse restante com o ocre ouro. Aqui eu deixo um pouco falhado e já entro com o branco. E vou mesclando. As partes que ficou falhada, a gente vai entrar com o siena, já dando a sombra. A gente entrou com a base e com a luz, agora a gente vai entrar com a sombra. Coloca em alguns lugares aqui. Vou colocar um pouquinho mais de branco, onde ficou falhado. E mesclo. Agora, pra dar profundidade, a gente pode entrar com o sépia. Eu vou deixar assim mesmo, como está. Mas quem quiser dar profundidade, é só colocar sépias entre os lugares de sombra, tá bom? Vamos continuar, pessoal. Aqui eu já estou com o branco. Eu vou preencher o branco. Meu branco tá bem molinho, ó. Parece uma aguinha. Eu gosto de trabalhar com a tinta assim. Porque ela não fica grossa na pintura. Porém, ela fica um aguadinho, pessoal. Que não vai correr. Se deixar a tinta muito aguada, muito molinha, corre o risco de você colocar no tecido e ela abrir, tá? Então, aqui minha tinta tá bem molinha. Porém, ela não abre. Então, vocês têm que testar aí, quando vocês forem diluir. Tá bom? Vocês vão colocando sal ou álcool ou diluente próprio pra tinta, tá? E testando. Beleza? Pra vocês não correm o risco de perder a tinta e nem o trabalho de vocês. Ó. Não fica dura a minha pintura. Parece que fica grossa, né? Mas eu não tenho reclamação quanto a isso. A tinta fica bem ralinha no tecido. Tem vezes de pintura que eu penso, nossa, atrás deve ter ficado feio, né? Que vaza tudo e tal. Mas não, fica bem legal a pintura. Um acabamento bem legal, trama preenchida, né? E desenho bem pintado. Aqui eu tô colocando o cinza onyx. Perdão, cinza lunar. Eu vou passar ele aqui embaixo e vou subir mais ou menos, deixando um espacinho aqui. Só pra dar um efeito nesse cartãozinho. E aqui, vou colocar um pouquinho desse cinza lunar, fazendo uma bolinha ali pra dar o lugar da fitinha, né? Pronto, já fiz a sombra do cartão. Aqui, com o rústico e o branco, eu vou dar um efeito nessa fitinha. Então, a gente vai desenhar ela aqui. No risco, vai a fitinha pra vocês, tá? Mas aqui, eu vou desenhar a mão livre. Ó. A fitinha vem, desceu um cordãozinho. Aí, a fitinha vai subir, ela vai, ó, fazendo o S ao contrário do que ela desceu. Tá bom? E aqui, ela vai descer pela mãozinha do bichinho. Então, ela desceu pra lá. Então, eu vou colocar ela aqui, vai subir e vai descer e vai vir aqui. E ela vai ficar viradinha assim mesmo. Com o branco, a gente vai colocar aqui dentro aqui, ó, só pra iluminar. Dá um brilho na fitinha. Eu ia colocar um tom de vermelho aqui, mas eu acho que ia chamar muita atenção. E o desenho tá bem neutro, né? Então, coloquei o rústico mesmo aqui. Pra não destacar demais. Aqui, vou colocar aqui, vou contornar. Vou fazer um suave contorno. E aqui, vai tá escrito, é, eu amo mel. Então, a gente coloca o i, o coração, bem gordinho, bem bonitinho. Depois, a gente vai pintar de vermelho. Vai ser o único toque de cor diferente aqui nessa toalhinha, nessa fraldinha. E vamos escrever mel. Gente, eu não sei se vai tá escrito errado ou certo. Mas, do desenho de referência que eu peguei, é assim, tá? Que tava escrito. Então, aqui, eu vou fazer só uma caixinha aqui, nesse H. E vou colocar aqui, três pontinhos aqui. Bom, pessoal, a cor que eu escolhi aqui, pra não ficar aquele vermelho muito vibrante, eu vou colocar o rosa antigo. Esse aqui é o pincel da Condor, 487, número 2, tá? Então, eu vou preencher aqui, ó, quase que falhando. Vou aproveitar a sujeirinha do pincel, ó, e colocar aqui. É o rosa antigo, tá, pessoal? Vou colocar aqui na bochechinha. E agora, o que falta nessa pintura é o chãozinho. Pode deixar assim, eu acho que... Vamos ver fazendo o chãozinho, eu acho que vai ficar bem mais legal, né? Só aqui, pra pintar o chãozinho bem rapidinho, eu escolhi o erva-doce. Esse pituazinho aqui é um pituazinho pequeno, ó. É o 803, número 0. Ele vem só fazendo assim, uns borradinhos, com o verde mais claro, tá? É só pra ele fazer uma base aqui, pra gente, tá? Cuidado, aqui no meu caso, eu já pintei o barradinho, já costurei o barradinho, então, eu não posso sujar de tinta esse barradinho. Em seguida, eu venho com o verde pistache, e vou colocar mais próximo aqui, ó, da minha manchinha de mel. Um pouquinho a tinta, pra ele não ficar muito evidente, tá? E também não apagar o clarinho que a gente fez, né? Que eu desenho pra ficar mais à frente aqui, é o ursinho no potinho de mel. Bom, feito isso, a gente vai vir... Esse pincel aqui, eu fiz ele, já faz bastante tempo que eu fiz. Porque eu não... Tá muito caro o pincel de pintar graminha, então, eu falei, eu vou improvisar. É o 815, número 10, da Tigre. E eu peguei a tesourinha de fazer sobrancelha, e cortei assim, tá? Repicando, em pé mesmo com a tesourinha, tá? Assim. E ficou meio que falhadinho, ó. Bem falhado. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tinta, esse aqui é o verde grama. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, filhote. Oi, filhote. E a gente vai pegar a tinta, pessoal, aqui, ó. De um lado só. Passou um pouquinho, porque ele ficou ralinho, né? E o lado que a gente carimbou na tinta, vai ficar pra baixo do que a gente vai fazer, ó. Vai pegar ele bem em pézinho. E vem, ó. Olha que máximo, gente. Improviso é tudo. Improvisar. E aí, ó. Vocês vêm batendo assim, ó. Vocês jogam um pra lá, um pra cá. Tira o excesso um pouco, tá? Ó. Que bonitinho. E vem colocando aonde vocês querem, ó. Fica bem penteadinha a graminha. Fica uma graça. E caso vocês queiram fazer algum detalhe a mais, aí vocês pegam o pincel de contorno de vocês e puxam uns maiorzinhos, assim, ó. Um pra lá, um pra cá. Só pra dar um pouquinho de destaque. Eu gosto sempre de fazer uns maiores, assim, cruzando, né? Ó. Quando vocês desenham a mão livre, assim, não faz sempre na mesma direção. Pega e joga um pra lá, um pra cá. Cruza aqui, ó. Fica bem mais natural. E interessante a pintura. Com o branco, se vocês quiserem fazer algumas florzinhas, vocês vêm só batendo assim, ó. Como é uma toalhinha neutra, né? A gente tem que tomar cuidado com os detalhes pra não puxar muito pra menina ou menina, né? Então, a gente vem escolhendo aqui alguns lados aqui. Aqui no coraçãozinho eu vou fazer um detalhe. E no olhinho eu vou colocar um brilho, né? Ele ama mel, então, a gente tem que colocar aqui um brilhozinho. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar. A gente agradece muito. Agradeço a companhia de vocês aqui no canal. Os comentários, viu? O apoio de vocês eu agradeço muito, viu? Coração. E a gente sempre vem aqui trazer nos próximos vídeos mais pintura pra vocês. Eu vou ver se eu gravo ali o vídeo do patinho, né? Do patinho. Vou mostrar pra vocês aqui a fraldinha de como ficou, né? Eu só faço a pintura e não mostro o resultado, assim, em detalhes, né? Então, hoje eu vou pegar um ângulo melhor aqui e vou mostrar. É muito bom. Aqui, gente, eu só tô fazendo um contorninho com a tinta branca. Ó. Só pra dar um destaque maior aqui no melzinho, tá? Fica mais interessante. Quanto mais detalhe a gente coloca na peça, mais bonito fica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.